É preciso cegarem-se todos para que enxerguemos a essência de cada um? É exatamente sobre isso que este livro, em sério sobre a cegueira de José Saramago, nos faz refletir. O livro conta-nos a história de uma cegueira branca que, sem motivo aparente, começa a lastrar e a contaminar todos sem piedade e de forma errática. Apenas a mulher de um médico não é contaminada. O curioso é que lhe falam sobre a cegueira que impede que as pessoas vejam. Mas o facto é que é essa cegueira que permite ver além do que se vê enquanto não se está cego. Em sério sobre a cegueira, carrega consigo grandes mensagens e críticas ao ser humano. E uma delas é que nos fez perceber de que forma lidamos com as situações mais adversas da nossa vida. Nesse momento difícil em que vivemos atualmente, é importante refletirmos sobre as nossas atitudes e a nossa essência enquanto seres humanos. E nada melhor do que ler este livro para fazer isso.